Pode colocar na tela um vídeo agora, Gabriel, uma primeira manchete, depois a gente vai pôr o vídeo. Cara, um caso bizarro, ainda bem que, ao que tudo indica, ninguém se feriu gravemente, pelo menos essas são as informações, mas poderia ter acontecido uma fatalidade nesse caso. Motorista é presa após atropelar grupo de mulheres em salão de beleza na Grande São Paulo. É um vídeo que viralizou com uma notícia também ontem de uma prisão em flagrante, se transformando na prisão preventiva. Então, essa motorista segue presa, o caso aconteceu na noite de quarta-feira, mas viralizou nas redes ontem, quinta-feira, junto com a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo para a prisão preventiva ser decretada. Vocês veem a manchete aí do G1 na tela, motorista, mulher é presa em São Paulo após tentativa de homicídio, atropelar quatro pessoas. Eu vou colocar o vídeo para vocês na tela, enquanto eu vou explicando. Ela estava dirigindo esse carro branco aqui no meio, que num primeiro momento tenta sair, há um outro carro parado ali na guia, aqui para cima. No vídeo vocês não estão conseguindo ver, mas tem um carro parado e ela não consegue sair por causa desse carro estacionado. Basicamente era uma confusão tosca por causa de vaga de estacionamento num salão de beleza. Esse caso aconteceu em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. E aí há uma discussão entre a mulher que está no volante e as outras mulheres que estavam no salão de beleza. Essa mulher que estava no volante estava com uma filha pequena também no carro. A confusão se estende até um momento, e aí eu vou passar para um outro vídeo, que esse do Metrópolis corta no momento do atropelamento. A confusão se estende, a mulher chega a sair do carro. Vocês veem aqui, a mulher chega a sair do carro, aí ela volta para o carro, e ao entrar no carro ela dá ré em direção às outras mulheres que estavam em volta do carro dela. Nesse momento em que ela dá ré, já não havia mais o carro em frente ao carro dela, então ela já poderia sair. E aí ao invés de sair, de arrancar, enfim, de se mandar ali para frente, ela opta por dar uma ré numa cena bizarra. Segundo a defesa dela, ela foi agredida, e aí por causa disso ela ficou desesperada, ela tinha uma filha pequena no carro, e aí por conta disso ela teria atropelado as pessoas. Na sequência ela ainda sai batendo nos outros dois carros, é uma imagem bizarra, né? Ela acabou presa em flagrante na própria noite de quarta-feira, indiciada por crime de tentativa de homicídio contra as vítimas, também responsabilizada pelos danos aos outros dois carros e a fachada do salão de beleza, e aí está presa preventivamente desde ontem, então, por decisão da Justiça de São Paulo. Doideira, né? Pelo amor de Deus.